Música Jesus, mas não negam sua fé A identidade é o valorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é o valorador O valorador Mesmo perseguido O valorador Sei que desse é mito Mas não nega fé O valorador Se crescido foi Nasce a sangue em guerra O valorador Não para Não recua Nunca se entrega Meu mundo ao coração Mais de milhões E até mesmo Mesmo de prisões Meu coração Música 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 Eu farei também minha luz Eu vou a coroa tocar Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Pode eu te abencer e me matar Mas nem a morte trava que eu adoro a dor Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Pode eu te abencer e me matar Mas nem a morte trava que eu adoro a dor Mas nem a morte trava que eu adoro a dor Que eu adoro a dor